A skin que eu vou arriscar é essa luva Polygon, tá ligado? Eu acho que ela vale um pouco mais a pena da gente tentar um upgrade de tipo 40% Parou, 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 parou Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de abertura de caixas com vocês aqui no canal Hoje eu tô nesse estúdio aqui, né, diferente, é cenário diferente que é aqui na minha casa Mas não é por isso que eu não vou abrir umas caixinhas aqui no Keydrop Começando, manos, abrindo umas caixinhas aqui da Copa Eu tenho 1.200 dólares pra gastar aqui, dá pra gente gastar essa grana e tentar fazer um profit insano Terminar talvez com uma skin high tier Já começa dando um like aí nesse vídeo E eu vou abrir aqui umas caixinhas da Copa pra ver se a gente consegue um profit A primeira já deu ruim, mano, vixi, já deu ruim Calma então que eu vou abrir 5 de uma vez Essa caixa, a vantagem dela é que eu posso ganhar dólares, acumular esses dólares ali pra ganhar skins grátis Vamos ver se agora deu profit, só 94 Vou vender mais uma vez, eu quero retorno Se não pagar e não der lucro, eu vou pra outra caixa Passou faca, passou faca de novo Eu acho que vai pagar Hum, não chegou a pagar, vou vender Eu já vou passar aqui pra coletar minha skin grátis aqui na Copa do Keydrop Que pelo que eu vi é que tá sendo patrocinada pela SteelSeries O negócio é sério, tá ligado? Eu vou colocar aqui todos esses dólares que eu tenho pra defusar a bomba Vou ganhar uma skinzinha grátis Você pode fazer também, é só entrar com o link aí que tá na descrição do Keydrop Você pode depositar aqui com o meu código Lugin e ganhar bônus na hora de depositar O mais insano do Keydrop é o Upgrader, onde você pode sair com uma skin sana, tá ligado? Você pode ir embora com uma Hall, uma Dragon Lord, se você tiver coragem de tentar E também dá pra depositar aqui com as skins de CSGO, se você preferir Mas tem diversos meios de depósito e você ganha também moedas de ouro aí na hora que você deposita Falando nas moedinhas de ouro, já vou gastar aqui as minhas na caixa mais cara Aqui dá até pra vir faca, tá ligado, mano? Então aqui é a boa, porque é de graça, não tô gastando dólares, né? Tô simplesmente gastando moedinhas de ouro que eu ganhei A USP Cortex vai ser aí, nossa, beleza 9 dólares, mano, muito bom Já que eu não dei certo aqui nesse troféuzinho Eu vou abrir outra caixa um pouco mais cara Eu acho que não tem nenhuma batalha high tier aqui no momento de 100 dólares mais Então eu não vou abrir caixinhas muito baratas, não Eu vou focar em caixas um pouco mais caras Não a caixa lore, porque tem um pesadelo quando eu penso nessa caixa Mas podemos ir aqui numa caixinha premium de 150 dólares Aqui já começa a ficar um pouco mais interessante as coisas Chance boa de cair faca, de cair skins caras, tá ligado? E de ter um profit alto Começam bem, mano, 350 dólares, porque essa M4 Hot Rod é muito top Eu vou abrir logo mais duas, mano Quando dá sorte, assim, eu já vou abrir logo duas É 300 dólares por clique, se eu não me engano, luva Só que, putz, mano, a luva não foi boa Só que empatou, eu acho, ó 298 pra 299 Cara, essa caixa tá boa Quanto custa abrir 5? 750 dólares, mano Se eu conseguir aqui uma faca cara e vender ela Eu abro 5 caixas dessa de uma vez, vai Luvinha, Polygon Vamos ver se ela é boa 180 dólares Deu lucro Ou, vamos fazer o seguinte No geral, eu me dei bem ali Eu vou abrir uma caixa um pouco mais cara Que é a caixa da Hal Mas essa daqui é pensando em pegar uma skin pra ficar, tá ligado? Pegar, por exemplo, essa M9 Ou então, uma luvinha vermelha Pegar pra não dar upgrade Não vender Vai, mano E agora Skin boa Cai pra mim Alp Dragon Lore, mano Pelo amor de Deus, velho Como que me aparece um trem desse? E deu muito ruim, velho Nossa Mano, apareceu a Alp Dragon Lore Eu tô de cara Deu muito ruim Eu já vou logo lançar ela no upgrade Sem pensar muito, tá ligado? Sem pensar duas vezes Pra recuperar um pouquinho Mas, ó Aqui na hora do upgrade Eu vou fazer o seguinte Vamos começar Nos mais baratos aqui Deixa eu ver se eu consigo dobrar também Essa faquinha, mano Com 50 55% Alguma parada assim Vai, dobrar essa faquinha Tá ótimo pra mim, mano Boa Parou aí É lucro, mano Fizemos lucro Agora, as mais baratas Eu vou vender Eu quero ver se eu abro Alguma caixa Um pouco mais insana aí, mano Eu falei pra vocês Que eu tenho, às vezes, pesadelo Com essa caixa Mas eu vou abrir dela Porque o editor vai colocar o replay aí, mano Abrindo aquela caixinha de 150 dólares Quase caiu a Dragon Lore, mano Ela ficou do lado E a chance aqui é maior Vai que ela tá querendo cair pra mim hoje, mano Tá ligado? Uma aberturinha aqui Espero que a gente não tenha prejuízo Tá, baioneta Doppler Eu acho que tá ok 395 dólares Dá pra eu ficar com ela Que é uma faca boa Factory New E me livrar aqui Dessas outras skins aqui E abrir mais uma caixa Lore Eu espero que eu não me arrependa Se cair alguma coisa boa Eu acho que eu vou parar, tá ligado? Vou pegar meu Profit e vou embora Butterfly Fire Serpent Tá ótimo, mano As duas eu acho que seriam muito boas Fire Serpent Mano, vamos falar sério Tá bom Acho que se eu vender ela E tentar abrir outra coisa Eu vou acabar tendo um prejuízo A skin que eu vou arriscar É essa luva Polygon Tá ligado? Eu acho que ela vale um pouco mais a pena Da gente tentar um risco aqui Um upgrade de tipo 40% Tá aqui uma Diggle massa, mano 45%, velho Parou 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 É isso, mano É isso que eu precisava Beleza As três skins estão dando o que? 1.300 dólares Eu vou parar por aqui Porque 100 dólares de Profit, mano É 500 reais a mais Então tá bom demais Apesar de que eu queria Talvez transformar essa Fire Serpent aqui Em uma Factor New Só que daí a chance é 49% Deixa quieto Pegamos Desert Eagle Blaze A Fire Serpent Baloneta Doppler Tá bom demais Um Profitzinho aqui no Key Drop E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço Falou